Olá! Eu sou o Felipe Breton e... Hoje a gente vai ver pessoas tendo um dia melhor do que o nosso. Hmm... Cês sabem que um dos quadros favoritos aqui é pessoas tendo um dia pior que o seu, né? Que a gente vê pessoas se dando mal. Hoje é dia de ver gente se dando bem. Porque tem coisa engraçada também quando as pessoas se dão bem. Nem sempre a pessoa se dá bem e não tem graça. Então, vamos descobrir essas imagens. Mas, já que a gente falou em imagens... Olha aqui. Pra você garantir o seu exemplar, Felipe Neto, acredite se puder, o novo livro do canal tá incrível. E olha, ele é cheio de imagens dentro, porque ele tem curiosidades sobre diversas coisas a respeito da vida, do planeta, de tudo. É um livro pra você ler e aprender coisas e dar muita risada. Porque, modéstia à parte, eu que escrevi tudo. E tá engraçadinho, tá? Tá engraçadinho, é sério. Olha aqui. Nunca flatule perto de uma formiga. Por quê? Eu esqueci já. A maioria das formigas não se alimentam das plantas que carregam. Na verdade, elas se alimentam dos fungos. Os alimentos que elas recorrem ao longo do dia servem pra que os fungos sejam cultivados. Tu sabia disso? Caraca, mano. Ela leva a plantinha pra dentro do formigueiro, pra plantinha dar fungo. E ela comeu fungo. Mano, uau. Mentira. E aí, olha só. As formigas se comunicam pelo olfato. Imagina o Bruno sendo uma formiga, gente. Ele ia ser a grande rainha formiga. E as formigas possuem nada menos do que cinco narizes diferentes. Por isso não flatule do lado de uma formiga. Imagina você tendo cinco narizes e tendo que entrar num metrô lotado depois do expediente. Ih, dá ruim. Talvez seja por isso que as formigas não andam de metrô. Faz sentido. Ou num evento de anime. Ou num evento de anime. Tá vendo, Bruno? Preconceituoso, você é. Agora os animeiros vão tudo te odiar. Então, ó. Pra você garantir o seu na pré-venda, o link tá aqui na descrição. Vai lá. Vamo lá. Vamo ver pessoas tendo um dia melhor que o nosso. Começando por esse aqui. Meu tio foi para o Japão e um cara gostou tanto dele que fez uma miniatura de sushi. Gente! É um sushi man mesmo! Olha! Caraca, eu nunca ia comer isso. Como é que você come um troço desse? Você vai comer a você próprio? Não dá. É que nem alguém fazer um bolo de aniversário e botar a tua foto em cima. Aí tu mete a faca na cara, né? Aí tu fala agora, deixa eu cravar a faca na minha testa aqui. Não dá. Eu nunca vou comer um bolo com a minha cara. Adorei, gente. Pô, ninguém nunca fez isso pra mim. Eu quero um sushi com a minha cara. Nem olha pra mim. Sushi pineto. Sushi pineto. Gostei. Caraca, pula-pula. Mano! Ah, como eu queria voltar a ser criança, cara. Em que momento da vida a gente perde essa felicidade? Sério mesmo, são uns boletos? É. Eu acho que não são não, porque até filho de bilionário também perde essa felicidade depois de um tempo. O que que é que faz a gente perder é... Olha a cara, dá zoom na cara desse moleque. Olha o quanto esse moleque tá comemorando a vida. É porque vocês não podem ver o olho, né? Que a gente tem que censurar, mas ele tá muito feliz. Ai, queria voltar a ter isso. Saudade, né, de sentir. Cááááá. Não ter preocupação na vida e só gritar, extrapolar e comemorar. Saco ficar velho. Mais um. Isso aqui. A mulher tá dançando na loja. Tá dançando na loja. Nossa. Ih. Ó, senhorzinho. Ih. Irado? Que maneiro, cara. Pô, eu queria dançar com um velho na rua. Vamo na rua, Claes. Vamo agora. Não, mas tem que ser um velho desconhecido, cara. Que maneiro, cê tá dançando na rua e um velho começa a dançar contigo, cara. Por que que isso não existe mais? Eu vou te dar um espelho portátil. Ia lá. Ele fica me zoando de velho, mas eu acabei de me ligar numa coisa. Eu tenho a idade da namorada dele. Não, você é um ano mais velho. Não, não. A sua namorada tem 31 anos. Ela tem 30. 31 anos. Então, Mirella, eu gostaria muito que os fãs... Porque a Mirella não deve assistir todos os vídeos do canal. Que os fãs alertassem a Mirella. Vão lá no Instagram dela, nas redes sociais, e falam... Vem cá, o Bruno fica falando que o Felipe é um velho idoso. Velho. Eu não sei mais o que falar. Então, ele tá falando que você também é velha idosa, tá? Podem falar pra Mirella. Ela tem um ano, é um ano mais novo que você. Não, ela tem 31. Não tem, não. Bruno, para de mentir. Eu tô falando sério. Não, cara, ela tem 31. Não tem, não. Então, vamo perguntar pra ela. Edição. Aqui, só uma coisinha aqui, bem rapidinha, o que eu queria dizer pra vocês aqui. Primeiro que eu tenho 30 anos. 30. Não tenho 31. Segundo que quem tem 30 anos não é velho. Tem 30 anos, eu não sou velha. Velho é quem tem 31. 31. E aí, ô, Felipe, até onde eu sei, você tem 31 anos, tá? E outra coisa, o Bruno vai cagar, tá? Vai cagar porque ano que vem de dia vai fazer 30. Não fica pagando de novinho aí, não. Mais uma imagem de pessoas tendo um dia melhor que o seu na tela agora. Por que que meu escritor não é assim? É... Eu quero meu escritório novo agora. Pode encomendar aí. Eu quero um escritório de bolinha, de piscina de bolinha. Ah, é? Então tá bom. Eu quero trabalhar assim pro resto da minha vida. Então tá bom, tá gravado. Eu quero que não tenha porta, é um tubo em cima. Que eu entro e caio nas piscinas de bolinha e trabalho. Pode encomendar. Eu pode mandar fazer uma sala aí, tem um monte de sala vazia aqui na NetoLab. Pode mandar fazer, eu quero. É sério, há nada pra fazer mesmo. Eu quero mesmo, cara. Pô, tá maluco, imagina que maravilha. Eu quero, eu vou fazer um vídeo e todo mundo vai achar maneiro e vai virar tendência. Todo escritório vai ter uma piscina de bolinha. Isso. Pô, que maravilhoso, cara. Tá anotado, hein. Tá, obrigado. Olha a cara dele de felicidade, mano. Esse maluco nunca vai trabalhar infeliz. Ele nunca vai, tipo, tem que fazer aquele relatório, que coisa insuportável. Ele começa a fazer o relatório felizaço. Pô, solução pro emprego. Mais um. Noivo se preparou para a revelação da noiva, mas era o melhor amigo. Que sensacional, mano. Ele achou que ia ver a mulher dele, a noiva dele. Ele abriu, era o melhor amigo. Que maravilhoso, cara. Imagina eu chegando de vestir de novo, Felipe. Não é maravilhoso, não. Achei muito ruim. Cara, que incrível. A amizade é um troço maneiro. Garins no parquinho. Ih! Olha só, são os garins. Eles largaram o caminhão e foram brincar no balanço. Aaaah. Que maneiro, mano! Tá vendo? E a gente passa por esses balanços nos nossos dias e a gente não dá valor a eles. A gente olha e fala, apenas um balanço. Mas não, um balanço também pode ser um acolhimento do seu coração. Que isso? Eu quero um balanço na minha casa. Anota aí, por favor, o Felipe vai pagar. Bota um balanço aqui na Netolab, bota ali. Bota dois balanços ali na Netolab, pra gente ficar brincando de balança ali. Tem que ter um tamanho GG. É sério mesmo. E pior que precisa mesmo, porque senão o Bruno vai quebrar o balanço. Tem que reforçar a estrutura também. Não, isso não precisa, não. Reforça a estrutura do prédio. A balança GG é verdade. Vamo lá. Não sei como, mas gosto. Ih! Gente, é um bando de Bambi no carro, dormindo! Ah, mano... Que isso, que coisa mais fofa, gente! Caraca, só eu fiquei com vontade de deitar aqui, não sei por quê. Sim? Eu também. Olha que coisa mais fofa! Caraca! Acho que eu não comeria esse bicho, não. Pois é. Engraçado, né? Mas a vaca come, a vaca tudo bem. A vaca dane-se, morre, morte as vacas. Vamos ver se vem nesse mercado. Não sei qual é a da cebola, mas ele tá muito feliz. Gente, eu tenho um negócio com um velho feliz. Eu vejo um idoso feliz, parece que meu coração derrete. Não sei o que que é, vira caramelo daquele do... do sundae do McDonald's, tá ligado? Passa assim... olha que... o velhinho tá feliz por causa do... do... caraca! Eu vou fazer um comentário aqui, um pouco babaca, mas... Ele não parece um passarinho? Uhum. Olha a carinha dele. Ele parece um passarinho. Eu tô falando isso de um jeito fofo, ele é lindo, ele parece um passarinho. Cara, olha o tamanho dessa cebola. Por quê? Que cebola é essa? É a da Outback. Ah, tá. É essa aqui que eles usam, então. Fazer aquele troço. Meu Deus, cara. Mais um, mais um, mais um. O sonho de todo mundo que dirige. São todos os semáforos verdes. Ah, isso é maravilhoso. Com o centro do Rio de Janeiro a gente tem exatamente isso, ao contrário. Sério, quem planejou os semáforos do centro do Rio, alguém tinha que pegar esse cara, colocar numa cadeira, amarrar ele, pegar uma régua e eu paro de falar por aqui. Porque, sério, eu não tô de sacanagem. O cara planeja os semáforos pra serem assim. Ele abre aqui, aí você anda e ele fecha o seguinte. Aí ele abre e fecha o seguinte. E você fica duas horas ali e vai... Ahn... Ahn... Não precisa nem de trânsito. Idiota o cara que planejou os semáforos do centro do Rio. Mais um. Vamos lá. Pessoa ficou feliz com o abacate. Ih! Como... Como é que pode? Veio o dobro de abacate. Olha o tamaninho do, do, do caroço. Ahn... Porque o abacate tem um caroçoto aqui, ó, desse tamanho gigantão, que consome quase todo o abacate. Esse cara tem dois abacates num abacate só. Parece quando você vai pegar um Cheetos e vem outro, tá ligado? Parece que você, por algum motivo, ganhou na loteria. Tipo, vem dois. Caramba, cara. Eu quero um abacate assim. Anota aí também. Anota aí. Quero abacate com caroço pequeno. O próximo se chama Quase. Ahn... Ahn... Ih... Ahn... Meu Deus. Cara, esse maluco deu muita sorte. Ele ainda vai ter que tomar antitetânica, ainda assim, porque o prego tá todo enferrujado. Mas olha pra isso. Cara, isso já aconteceu comigo. Eu acredito. Eu ia falar que é mentira, mas... Não, não. Já passou por tudo. A diferença é que foi no meio do pé. Ah, tá. Ahn... Eu não posso falar muito, não. Uma vez eu tava na praia, jogando altinho, e aí pisei pra trás e plá! Prego também. Cravou no meu calcanhar. Na metade. No meu caso, no meu caso eu tava jogando lixo fora, que tava no meu quarto. E aí eu fui pisar dentro da sacola pra poder amassar mais a sacola. E tinha um prego dentro do teu lixo. É. Quem tem prego no lixo? Realmente foi bem... doeu. Tá, mas esse maluco aqui se deu bem, cara. Ele se deu bem, né. Isso aqui lembra na época que... não, eu nunca fiz isso. Ah, eu cansava de fazer. Com agulha, né? Com agulha. Com a ponta do dedo assim. Não faça isso. Pelo amor de Deus. Você vai acabar acertando uma artéria e vai morrer. Era o que minha mãe falava. É, se minha mãe me visse fazendo isso, ela falava... Vai acertar uma artéria! Ué, mas como que ela via se você não fazia? Ela via... depois as marquinhas no dedo. Mas você não fazia. Não, ela não fazia! Ela não via não. Isso tudo foi o que eu sonhei. Foi um devaneio. Não, aconteceu. Não faça isso porque faz mal. Vai acertar uma artéria e você vai ficar cego. Tá bom? Eram as teorias da minha mãe, eu acreditava. Não vai conseguir mais fazer cocô. Isso. Próximo. Uma cliente frequente. Ah, mano, a velhinha ganhou presente e bolo! A velhinha tá muito feliz, mano! Aaaaaaah! Eu não consigo ver isso, não! Ih! Chegou outra velhinha feliz. Vem cá, amor. Por que que você tá assim? O quê? Eu falei que a velhinha ficou muito feliz aqui no vídeo. Olha como é que ela apareceu. Oi, amor! Ela vai gravar o próximo vídeo. A Bruna vai fazer um vídeo comigo de... Acerte o preço de produto de marca. Aaaah! Eu quero ver se eu tomo uma surra, que nem o Bruno tomou no de Friends. Mas o meu vai ter a vinheta surrando o Felipe e eu assim, amor, eu quero... Tá bom, tá bom. Deixado. E, por último, essa pessoa usaram o resto da massa e premiaram com um Mega Donut. É o sonho do Bruno. Esse é o sonho da vida do Bruno. Esses dias eu fui pedir um temaki, cara. Eu fui pedir um temaki. Aí eu pedi dois temakis. Aí eles foram e me mandaram mais um mini temaki. Aaaah! Vocês me pediram dois, mais um mini temaki. Mandaram um mini temaquinho, Felipe! Que felicidade dele, né? Imagina ele comemorando, gritando pelo restaurante. Obrigada, eu amo vocês! Quase troquei a roupa. Então, gente... Essas são as pessoas tendo um dia melhor do que o seu. Mas o seu dia ainda pode melhorar, sabe como? Você pode garantir o seu. Ou você pode assistir 18 vídeos hoje. Mas se você quiser garantir o seu, novo livro aqui do canal. O link tá aqui embaixo na descrição. Pra você comprar na pré-venda, você ganha um pôster autografado, que tá muito legal. E você vai receber antes de todo mundo. E, sério, esse livro tá muito maneiro. Muito maneiro. Demorou muito tempo pra eu escrever isso tudo aqui. E tá muito massa. Então, garanto o seu, o link tá aqui embaixo. Valeu, gente! Vai lá assistir outro vídeo! Clica aí do lado, se inscreve no canal, deixa o like. E agora eu vou gravar com a Bruna. Já fico esperando, provavelmente amanhã. Desafio com Bruna de acerte o preço. Beijo! Tchau!